Pois é, a Juliette não é cantora, fizeram uma cantora nela, assim, pra todo mundo entender, o pessoal fica cobrando a Juliette pra cantar bem. Durante a noite dessa terça-feira, dia 16, a ex-BBB Juliette fez uma publicação em suas redes sociais que deu o que falar. A cantora utilizou seu perfil do X, antigo Twitter, para mandar uma suposta indireta para o cantor Xan de Avião. Ele que, recentemente, apareceu em um vídeo afirmando que a influenciadora não é uma cantora de verdade. Como é que foi as outras parcerias, tipo a Juliette e o João Bomes? Pois é, a Juliette não é cantora, fizeram uma cantora nela, assim, pra todo mundo entender, o pessoal fica cobrando a Juliette pra cantar bem. A Juliette é uma pessoa que é afinada, que sabe cantar, mas não é cantora. Ela vai ser, com certeza, porque ela tá empenhada nisso, tá fazendo aula de canto, ela cresceu muito desde que ela saiu do Big Brother, no DVD que eu gravei com ela, eu fiquei abismado com a qualidade vocal que ela já tá, porque afinada ela é, sempre foi, mas ser cantor não é só afinar, é você saber usar a respiração na hora certa, e isso ela tá aprendendo com o tempo. Daí a Juliette ia pros meus shows antes de ir pro Big Brother. Ela ia pro meu show lá em Patos, na Paraíba, em Campina Grande, João Pessoa, e eu chamei ela pra cantar comigo, ela falou, eu vou, mas eu só vou se eu escolher a música. E ela escolheu a música minha, que é a Autistação, que é a música que eu gravei em 2011, eu acho. E o legal do Mistura foi isso, que quem eu convidei pra cantar, escolheu as músicas que iriam cantar. Isso é a coisa boa, uma dessa parte, ia ter muito sucesso. Bem que a minha orelha tava queimando. Até quando? Escreveu Juliette. Depois da repercussão, Xande Avião postou um vídeo para esclarecer os fatos. Fala, moçada, comandante Xande Avião. Ó, eu tava num podcast ao vivo agora pela manhã, no G1, e vi que um trecho que eu falei repercutiu bastante. Eu tava falando sobre a profissão de ser cantor, durante toda a entrevista, e sobre as dificuldades do início da carreira e tudo. Falei até do caso do Natan, que tá passando por um problema com a voz, e como a voz é importante a gente cuidar dela direito. E com o meu próprio aprendizado. Eu comecei a fazer fome com dois anos apenas. Quando eu falei da Ju, eu queria dizer exatamente isso. Que ela ainda não está totalmente pronta como cantora, mas que com toda certeza vai ser uma gigante. Eu digo isso desde que ela saiu do BBB, viu? Que ela é artista sim, e que é tão do fundo do meu coração, que eu convidei ela pra participar do meu projeto Mistura, que sai dia 26, que é tão importante pra minha carreira, eu nunca chamarei uma pessoa que não é cantora. Ju, continue te falando, como eu te falei agora, não deixe ninguém te colocar pra baixo. Nosso Mistura vai ser um sucesso. Obrigada por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau!